O Geraldo Marques! Geraldo, pode entrar, garoto! Caprice, hein? Ó, linda, linda a cidade! E sim, Geraldo! Ó, linda é a cidade que nasci, gente! Sucesso! Sucesso! Brasil! A cidade mais bonita Que até hoje eu conheci É linda, ó, linda cidade És linda, ó, linda cidade onde eu nasci É o samba quem faz o carnaval A valsa se transforma em rock em cor E você não para de dançar Não para de cantar Tem o verde que circula E o mar que é mais bonito Tem o sol que ilumina Logo ao amanhecer Não tem neve nem garoa Para lhe atrapalhar E a garota mais bonita Para não andar sozinho É linda, ó, linda cidade onde eu nasci É linda, ó, linda cidade É linda, ó, linda cidade onde eu nasci É linda, ó, linda cidade Meus momentos mais felizes Vale a pena recordar A minha primeira namorada É linda, ó, linda cidade onde eu nasci É linda, ó, linda cidade Mais uma vez, ó, linda cidade É linda, ó, linda cidade Mudei, ó, linda cidade Mudei, ó, linda cidade Mudei, ó, linda cidade Cidade Salta o instrumento Olha gente, quero agradecer de todo o coração A todas essas baralhinhas que são presentes Ao meu apresentador, que é um cara muito especial Irã, tentação, né? Ao Manu Sam, as pessoas dele que vieram junto comigo E a todos vocês que estão presentes Nota mil, até o horário Olha o pessoal do Rio, né? Muita gente, fiquei surpreso Mas também estou aqui Está curtindo o programa MegaFest Aqui só tem sucesso Eita, esse é sucesso Mais uma Olha gente Essa simples homenagem vai para a minha indesquecível irmã Recife, Olinda, Pernambuco E o Geraldo Marques Fiz a sua homenagem Você é representante da mulher brasileira É um exemplo Vamos ouvir? Brasil Ela tão jovem Tão jovem E também muito criança Muito criança Ela decidiu Construir A sua família Ela decidiu Ela decidiu Construir A sua família Mas tudo não passou de um sonho De um sonho E de brilhantes ilusões De brilhantes ilusões Esta mulher Guerreira Guerreira Sempre guerreira Muito guerreira Entre as chuvas e tempestade Pois ela jamais Abandonou Abandonou Seis pequenos filhos Essa mulher Tem nome Tem nome Jamais deixará de ter Jamais deixará de ter Essa mulher Essa mulher É minha irmã Do coração Sem irá Sem irá Mas se um dia ela faltar Se um dia ela faltar Ela já fez o seu papel Ela já fez o seu papel Anjos adorados Vai estar sempre ao seu lado Abindo as portas do céu Anjos adorados Vai estar sempre ao seu lado Levando aos braços de Deus Sabe, meu irmão Você é o exemplo da mulher brasileira Sua caminhada não foi fácil Foi difícil a caminhada Mas hoje os seus sonhos Foram todos realizados Inclusive seus filhos Graziosos filhos criados Ao seu lado Te dando o carinho Que você sempre pensou em ter E hoje eles estão Sempre ao seu lado E é distante Aqui em São Paulo No deserto distante Mas sou seu irmão Jamais deixarei de ser Enquanto existir E você também E aqui segue um abraço Com todo carinho para você E minha benção Para todos meus sobrinhos Que não cansam de me escutar Caminhoneiros Do Brasil inteiro Um abraço para todos vocês E com Deus Você está curtindo O problema Valeu gente Obrigado por tudo Obrigado Bailarinas É mil É mil O Renan A comunicação Mais mil ainda Me trouxe aqui né gente Espero o pessoal do Rio Pentar Também chegou a minha vez né gente Obrigado Renan Chegou a minha vez Demorou mas chegou Obrigado galerinha Eu estava fazendo o seu vídeo Lá atrás das câmeras Eu estava lá É Agradeço Meu querido Obrigado por ter vindo Ao nosso programa Ó Já quero te convidar Para dia 17 de setembro Estar com a gente aqui Para uma surpresa Eu não vou adiantar o que é Eu não vou adiantar o que é É só Manu Sam Vim aqui Vamos me trazer de novo Ó Quero Quero Agradecer Seus convidados que estão lá Fala o nome deles É o Manu Sam E a Sayuri É a esposa dele O filhinho pequenininho O japonesinho que estava aqui Esse vídeo não sei Ah é parente É só Manu Sam Olha que massa E minha irmã E Recife Está todo mundo me assistindo Na mão que estiver na televisão É sério Qual a cidade de Recife Olinda Pernambuco Alô Olinda Um grande abraço a vocês E ó Futuramente eu quero ir aí Dançar frevo Lá em Olinda Eu vou me transformar Num boneco de Olinda Lá assim Meu pai Meu pai que construiu esses bonecos Meu pai É sério Olha Essa música de Olinda Eu mandei para o Reinaldo Roça Ele num piravô Está estourando lá Que legal Está estourando lá no Nordeste De São Paulo Na FM está tocando Do nada Top demais É Devagarinho e devagarinho A gente chega lá Água mole e pedra dura Com certeza Gente boa noite para todos vocês Fica com Deus Obrigado pela presença de todos vocês Obrigado Vocês ouviram as bailarinhas Que estão aqui Essas duas meninas aqui do lado E as outras que já saíram E a pessoa da produção Que está trabalhando lá VR Vídeo Produções É VR Vídeo Produções É isso aí Obrigado querido Obrigado você Sucesso Até dia 17 Muito obrigado Vem Deus É isso aí gente